E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o aplicativo da Paramon junto com o Carlin Kit T-Box. Acompanhe! Então galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar o funcionamento do aplicativo Paramon junto com o Carlin Kit T-Box. Vamos iniciar aqui. Importante galera, eu não tenho login da Paramon, então provavelmente eu não vou ter acesso ao conteúdo para estar demonstrando. Então provavelmente eu vou parar na tela de login, ó. Exatamente isso. Mas funciona galera, tá? Então é só acessar aqui com o usuário, o login, você consegue estar assistindo. Vamos fazer um teste aqui com o carro em movimento para ver se funciona. Ó galera, funciona, tá? Imagino que se estivesse com o login estaria apresentando aqui os vídeos. E vamos fazer a divisão da tela, tá? Ó galera, agora vamos fazer a divisão com algum aplicativo, por exemplo, mapas. Então você pode estar assistindo o Paramon, bem como ter na tela ao lado um aplicativo de mapas. Ó, e funciona, tá? É bem interessante aqui, então consegue estar fazendo a divisão e com o carro, por exemplo, em movimento. Então é bem... E a instalação galera, do Paramon é bem simples, tá? Vamos aqui na Play Store. Digitamos aqui Paramon. E é só realizar a instalação aqui, ó. Então, no meu caso, já foi realizado com sucesso. Beleza galera? Então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E até a próxima.